Olha, gente, o tema alienação parental está em destaque nesta semana quando é realizada a campanha de combate a essa prática que é caracterizada pela interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida por qualquer adulto que tenha autoridade sobre ele. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com a Priscila Santana, que é advogada, conselheira da UAB Goiás e psicóloga. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bem? Jóia. Eu queria que a senhora começasse explicando melhor para a gente do que se trata a alienação parental. Acho que eu já fiz um resumo aqui, mas eu queria que a senhora explicasse com mais detalhes para quem está em casa. Sim. Antes, eu vou fazer só uma observação. Eu atuo na área da psicanálise. São áreas diferentes da psicologia, tá? Bom, então eu sou psicanalista, porque você colocou aí psicóloga só para fazer essa correção. A questão da alienação parental. Judicialmente, existe uma lei que protege a criança. Isso é fundamentado no princípio do melhor interesse do menor, que é a lei 12.318 de 2020. Essa lei, então, aliás, correção, 2010. Essa lei foi criada nesse ano com o propósito de garantir ao menor a proteção que é dada pela instituição familiar, que é o afeto. Sendo que esse afeto deve ser destinado a ele por todos os familiares. Então, quando houver a interferência de um dos familiares com a intenção de descaracterizar o outro, por exemplo, o genitor, é configurada a alienação parental. Então, hoje, o Instituto da alienação parental, ele é muito voltado, na maioria dos casos, quando a criança, é colocada na criança uma má impressão contra o outro genitor. Mas, não só contra o outro genitor. Nós temos hoje diversas formas que o direito tutela de famílias e, em muitos casos, quando o genitor também dá uma má impressão ou gera na criança um pensamento contrário a um avô ou uma avó, por exemplo. E esse avô e essa avó têm essa função também de cuidar dessa criança, isso também configura a alienação parental. E uma observação, a alienação parental, ela não está voltada só para a criança, mas também para a criança e para o adolescente. Agora, quando você cita a questão aí da psicologia, nós temos a psicologia jurídica, né? E que a psicanálise também estuda a fundo esse tema. São coisas diferentes. Quando a gente fala em alienação parental, nós estamos na esfera, então, dessa lei, que foi criada em 2010, 12.318. Ela não se confunde com a figura do SAP, que é a Síndrome da Alienação Parental. Quando a gente fala em Síndrome da Alienação Parental, essa criança ou esse adolescente, ele já está doente. Isso significa que o direito tutela o ato que leva à alienação parental. Então, juridicamente, a alienação parental é aquele ato de menorizar o outro, por exemplo, o genitor. Agora, quando a gente já está com a Síndrome da Alienação Parental, significa que aquela criança ou aquele adolescente já está doente. E quais medidas podem ser tomadas, doutora, para evitar essa prática ou para tentar corrigir esse problema quando é identificado? De que forma a lei prevê ali recursos para que esse problema seja resolvido? Bom, quando a gente fala desta ação, essa é uma ação específica da vara de família e ela também pode ser levada para o juizado da infância e juventude. Quando a gente entra com essa ação, o nome da ação no direito civil, por exemplo, é o nome do que eu pretendo, ou do que está acontecendo. Então, a gente entra com uma ação, muitas vezes ela vem acompanhada de uma ação de divórcio com pedido de alimento se guarda, acumulado com a alienação parental. Tem muitos casos que a pessoa quer se utilizar desse instituto, até para prejudicar o outro genitor, alegando que teve alienação parental quando de fato não houve. E tem um princípio no direito que aquilo que você alega, você tem que provar. Então, não basta falar, ah, houve alienação parental. Não, você tem que ter provas contundentes da alienação parental. Uma vez levado isso à justiça, averiguando esse fato, isso vai ser averiguado por meio de uma equipe multidisciplinar, lembrando que o juiz, por isso que o símbolo da justiça é a justiça cega, o juiz vai se embasar nas provas do processo e nessa equipe multidisciplinar que vai traçar um estudo e vai emitir um laudo falando se realmente houve alienação parental ou não. Se não foi constatado, se não há provas de alienação que podem ser obtidas por meio de conversas de WhatsApp, podem ser omitidas por gravação de alguma coisa, por exemplo, casos, infelizmente, que são corriqueiros. A genitora falando mal do genitor para a criança. Então, se houver gravação de que aquilo aconteceu e a criança começa a tomar aversão do genitor, começa a ter uma impressão ruim daquele pai, isso aí sendo levado à justiça, essa criança vai passar por essa perícia multidisciplinar que envolve assistente social, envolve psicólogo, toda uma equipe para formar esse laudo. Se constatado isso, pode acontecer até alteração de guarda para essa genitora, se eventualmente ela tiver guarda. Fora que ela pode responder civilmente por indenização. Ela pode ser obrigada a pagar uma indenização por esse ato que ela cometeu contra a criança. Agora, sim, é uma situação muito complicada, porque inverter guarda pode causar um prejuízo maior ainda a esse menor. Então, essa questão, ah, não, vai inverter a guarda, a criança que viveu com a mãe, com uma guarda unilateral, por exemplo, há oito anos, constata alienação parental, o juiz vem e determina que a guarda não é dela mais, é do genitor, sendo que essa criança não tem contato com esse genitor, justamente por conta dessa alienação parental. Isso aí pode ser muito prejuízo para a criança, sim. E a questão da guarda compartilhada, ela costuma ser indicada nesses casos? Porque aí a criança teria convivência com os dois. É, uma observação. Há uma diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada. A guarda compartilhada é uma divisão de responsabilidades entre os genitores. Então, os dois são responsáveis em decidir a vida dessa criança ou desse adolescente. A guarda alternada é quando essa criança ou esse adolescente mora determinada época com o pai, determinada época com a mãe, ou com o avô ou com a mãe e assim por diante. Então, há uma confusão entre guarda compartilhada e alternada. Guarda compartilhada não é sinônimo que essa criança vai viver, vai ter dois domicílios. Ela vai passar uma semana com o pai e uma semana com a mãe. Não é isso. Se ela tiver que conviver, viver nesses dois domicílios, isso é guarda alternada. A guarda compartilhada se define com quem essa criança vai domiciliar. Ela tem um domicílio. Casos comuns. Ah, ela vai domiciliar com a mãe, mas a guarda é compartilhada com o pai. Portanto, o pai, ele participa da vida dessa criança e das decisões, dessa criança e do adolescente. Que escola vai estudar? Se ela pode sair? E, enfim, ele participa dessa história, da construção da vida dessa criança. E, portanto, a guarda compartilhada tem alimentos, tem regulamentação de visitas, porque essa criança e adolescente, eles têm apenas um domicílio. O que vai ser definido na compartilhada é que os dois vão contribuir para a formação dessa criança ou desse adolescente. Doutor, então essa questão de ter o contato com os dois pode, sim, ser favorável. A senhora já explicou a diferença aí das duas formas, mas o importante é ela ter esse contato com os dois, né? Como psicanalista, como profissional dessa área, queria que a senhora explicasse um pouco para a gente os possíveis impactos na vida da criança de uma alienação parental, para que os pais não cometam isso, não pensando em ser um crime, mas no bem-estar daquele jovem, daquele adolescente ou daquela criança. Sim, você até usou uma palavra-chave aí. Já há estudos que esse ato é considerado um abuso, porque ele é um abuso psicológico e isso enseja em crime. Quando a gente fala, então, da síndrome da alienação parental, ela traz efeitos desse abuso psicológico à criança. Isso perpetua até a fase adulta. Por exemplo, depressão, por exemplo, um transtorno bipolar, por exemplo, um pânico, né? Ele pode desenvolver até a síndrome do pânico. Então, assim, os efeitos são catastróficos. Por quê? As doenças de cunho psicológico, uma vez que o indivíduo as adquire, ele vai ter essa doença para sempre. O que ele consegue é controlar a doença. Se ele compreende a doença, ele entende quais são os seus gatilhos, ele consegue ali controlar e não ter o efeito... Prejuízos maiores, né, doutor? É, é como se fosse um vírus. Uma vez que a gente pegou gripe, o vírus da gripe sempre tem. Só que, às vezes, ele desenvolve. Você tem o vírus, mas ele não desenvolve. É a mesma coisa as doenças da psique. Doutora, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Agradeço pelas informações, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada.